Olá, bem-vindo ao Balcão do Poema. Atenção, qualquer coincidência com a realidade arrisca-se a ser mesmo verdade. O episódio de hoje chama-se Memórias e diz assim O passado entra-nos pela vida, queira só não. Às vezes chuta-se para longe, outras vezes é um embrulhar em papel colorido, distorcido. Faz-se um lacerote ao jeito da necessidade do momento. Todos os dias a vida vai ficando lá atrás, com incursões a furarem o descanso, a consciência. Isto já foste tu. Isto já te aconteceu. Tu já exististe. Agora és memória em alguém por ti tocado. Poema com autoria de Sara Alfinim, dito pela própria. Subscreva o canal para seguir todos os episódios deste poema-novela. Obrigada por escutar o balcão mais próximo do coração. Do poema. Seu.